Hoje é seu dia, hoje tem balada Hoje é seu dia, hoje tem balada A solteira vem quicando, as casadas saem andando A solteira vem quicando, as casadas saem andando Se elas insistir, vou partir pro outro lado Se elas insistir, vou partir pro outro lado Porque eu sou malandro e não gosto de coisa errada Porque eu sou malandro e não gosto de coisa errada A solteira vem quicando, as casadas saem andando A solteira vem quicando, as casadas saem andando Vai, 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 vai descendo Vai, 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 senta no colo do pai Vai, vai, vai descendo Vai, 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 se elas insistir, vou partir pro outro lado Se elas insistir, vou partir pro outro lado Porque eu sou malandro e não gosto de coisa errada Porque eu sou malandro e não gosto de coisa errada A solteira vem quicando, as casadas saem andando A solteira vem quicando As casadas saem andando Vai, 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 vai descendo Vai, vai, senta no colo do pai Vai, vai, vai descendo Vai, vai, senta no colo do pai Vai, 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 vai Quando o PH chega nas no Youtube fudeu